Olá, bom dia pra você. Hoje é sexta-feira, 1º de novembro. O Brasil em dia começa agora para todo o país. Operação de combate a crimes envolvendo sites e aplicativos ilegais na internet cumpre 30 mandados de busca e apreensão em 12 estados. Lançada a campanha para prevenir as infecções sexualmente transmissíveis. Segundo o Ministério da Saúde, as doenças aumentam em até 18 vezes a chance de infecção pelo vírus HIV. E veja também, reta final do Enem, quase metade dos participantes faz a prova pela primeira vez este ano. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Uma operação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública contra a pirataria digital foi deflagrada hoje em 12 estados. Chamada de Operação 404, o objetivo é combater crimes praticados contra a propriedade intelectual. Com a participação das polícias civis, estão sendo cumpridos 30 mandados de busca e apreensão no Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo. A operação está sendo acompanhada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional que fica em Brasília. Além da busca e apreensão, está o bloqueio de 210 sites e 100 aplicativos de transmissão ilegal de áudio e vídeo pela internet e páginas em redes sociais. A Ancine também colabora com essa operação, além da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Aqui no país, a pena para quem pratica esse crime é de prisão e multa. O governo brasileiro segue com as investigações para descobrir o responsável pelas manchas de óleo que afetam o litoral do Nordeste. E continuam também as ações de combate ao óleo e limpeza das praias. Segundo o levantamento do Ibama, já foram retiradas mais de 3.600 toneladas de resíduos de óleo das praias. São mais de 3.000 militares atuando, com auxílio de navios, helicópteros e aeronaves da Marinha Petrobras e Força Aérea Brasileira. Ceará, Pernambuco e Paraíba estão com as praias limpas. Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e Bahia permanecem com vestígios de óleo e com ações de limpeza em andamento. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro voltou a reiterar os esforços do governo federal nas ações de combate ao óleo. Estão fazendo o possível. As investigações prosseguem. Ela é bastante complexa. A gente espera que cheguemos ao ponto final. Não posso garantir que vai chegar ao ponto final. Vamos descobrir. Foi aquele navio. Agora, já está mais comprovado, o Universitário Federal da Bahia, que o óleo é da Venezuela. Os satélites, os aviões, não conseguiam detectar nada porque o óleo tem uma densidade um pouquinho maior do que a da água salgada. Em consequência disso, não ficava na flor d'água. Ficava ali, em média, um metro abaixo. Vai ser assinado hoje o termo aditivo ao contrato da sessão onerosa do pré-sal. Vamos ao Rio de Janeiro. Marcelo Castilho explica essa história pra gente. Marcelo, bom dia pra você. Oi, Renata. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Está tudo pronto aqui na sede da Agência Nacional de Petróleo, no centro do Rio de Janeiro, para o que a gente está esperando, muita gente está esperando, as presenças também dos ministros de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e do ministro da Economia, Paulo Guedes. Tudo acontece que em 2010, União e Petrobras fizeram um acordo onde a petroleira teria direito a explorar, na área do polígono do pré-sal, que fica entre as bacias de Santos e de Campos, cerca de 5 bilhões de barris de petróleo. Só que depois o tempo passou e a gente descobriu que o número, a quantidade de petróleo nessa área era muito maior. Por isso, o Conselho Nacional de Política Energética autorizou a Agência Nacional de Petróleo a realizar um leilão desse excesso. E é exatamente esse termo aditivo que será assinado hoje. Isso pode gerar um bônus de 100 bilhões de reais para a União. E isso acontecendo, a Petrobras terá direito a 34 bilhões de reais desse bônus. E a empresa já anunciou que quer usar esse dinheiro no próprio leilão marcado para o próximo dia 6 de novembro. A Petrobras também anunciou que das quatro áreas da bacia de Campos que serão leiloadas, ela quer exercer o direito de preferência dela em duas. Renata. Tá certo, Marcelo. Muito obrigada pelas suas informações. Direto do Rio de Janeiro. Uma nova campanha do Ministério da Saúde traz um alerta aos jovens sobre a importância do preservativo para evitar as infecções sexualmente transmissíveis. Essas doenças aumentam em até 18 vezes a chance de infecção pelo vírus HIV. Com o slogan Sem Camisinha Você Assume o Risco, a nova campanha tem o objetivo de conscientizar jovens sobre a importância do uso do preservativo para prevenir infecções sexualmente transmissíveis como herpes genital, sífilis e HIV. São filmes, cartazes e depoimentos que buscam despertar a curiosidade sobre a consequência dessas infecções. Mais importante do que pesquisar é botar em prática. O desafio que foi colocado para as agências é como é que a gente faz com que esta informação que a maioria já tem, maioria já se apropriou dela, como é que ela se torna a ação. Então você tem que colocar a consequência do não uso. Segundo o Ministério da Saúde, o termo infecções sexualmente transmissíveis substituiu a expressão doenças sexualmente transmissíveis porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas. As ISTs são causadas por mais de 30 vírus e bactérias. O atendimento e o tratamento das pessoas com estas doenças são ofertados de forma gratuita no Sistema Único de Saúde. A maioria dos testes são feitos, inclusive, de forma instantânea, em menos de 30 minutos, como o teste rápido de HIV e sífilis. Agora vai doer no bolso. Projeto de lei sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro e que entra em vigor hoje, muda a Lei Maria da Penha e determina que o agressor pague os custos da vítima de violência no Sistema Único de Saúde. A agressão dentro de casa durou oito anos e foi o bastante para deixar hematomas, mágoas e traumas. A última briga quase tirou a vida de Edilene, 36 anos, que levou uma facada no peito, ferimento que perfurou o pulmão e quase tirou a vida dela. Quando ele veio com uma das facas na mão, que ele passou para acertar o meu pescoço, que eu fui para trás e desviei, aí eu senti a faca passando aqui debaixo do meu queixo. Quando passou, que eu passei a mão, que eu vi o sangue, eu falei, nossa, é real. Realmente, ele quer me matar. Antes da facada no peito, Edilene foi golpeada de outras formas. As marcas estão no corpo. Uma garrafa quebrada quase amputou o braço e a cicatriz deixa à mostra os 14 pontos após a agressão. Ela já havia denunciado o agressor, mas não conseguia sair da relação. A Edilene foi socorrida pelos bombeiros e atendida na rede pública de saúde. Tudo custeado pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Este custo para o Estado agora será ressarcido pelo agressor de acordo com uma alteração na Lei Maria da Penha. Quem pratica o crime, além de responder pelos atos de violência contra a mulher, terá de pagar por danos materiais e morais. Os bens da vítima de violência doméstica não podem ser usados pelo autor da agressão para o pagamento dos custos. A intenção do governo é reforçar a legislação e as políticas públicas para coibir a violência contra as mulheres e garantir a proteção à família. Estava muito cômodo para o agressor bater, a mulher vir para a rede pública e a gente gastar o nosso rico dinheiro em linho cuidando de uma mulher e ele sair numa boa. A mulher vai continuar sendo atendida na rede pública com todo amor e todo carinho, mas ele vai pagar a conta. A produção industrial no Brasil variou 0,3% em setembro na comparação com agosto. Essa foi a segunda taxa positiva seguida com acúmulo de 1,5% nesse período. 11 dos 26 ramos pesquisados apresentaram crescimento, entre eles veículos, automotores, vestuário e bebidas. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo IBGE. Contagem regressiva para o Enem. A primeira fase das provas já é neste domingo e muita gente aproveita essa reta final para revisar os estudos. Ricardo Ferraz está em um cursinho lá em São Paulo e conta para a gente como é que está essa preparação por lá. Ricardo, bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Olha, reta final para esses alunos que passaram o ano todo se preparando para o Enem que acontece no próximo domingo e é a porta de entrada para muitas universidades públicas e particulares em todo o país. Vamos interromper aqui a aula, ver como é que está, porque a ordem aqui neste tradicional cursinho da cidade de São Paulo é justamente repassar um pouco do conteúdo, mas também manter a cabeça fria para o dia da prova, já que além de conhecer a matéria, um bom preparo psicológico é fundamental para garantir um bom desempenho no Enem. professora Lu que já é bastante conhecida aqui. Dá aula há quanto tempo, professora? 34 anos. O que é importante nessa reta final para esses alunos? Olha, acho que na reta final é manter a calma, o sossego, a tranquilidade. O que eles tinham que estudar, eles já estudaram, eles já sabem. Eles têm que confiar neles. Se a gente não confia na gente, ninguém confia na gente. E como é que faz para relaxar? Ah, para relaxar é assim, quer ver? Vem, 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 Que a prova desse domingo é linguagens, ciências humanas e também a tão temida redação. E tem muitas dicas que esses alunos estão pegando aqui que são importantes para o dia da prova. Como, por exemplo, Renata, nada de caneta azul. Nem assim, sem ser transparente, que nem eu estou segurando aqui, é caneta preta. Caneta preta, né, professora? Vamos ver essa e outras dicas na reportagem de Pablo Mundi. Principal porta de acesso ao ensino superior, o Enem também é critério para participar de programas como o SISU, ProUni e o FIES. E para conquistar uma das vagas é preciso muito esforço. Nesse cursinho na Zona Oeste de São Paulo, os alunos aprendem o conteúdo e a controlarem a ansiedade. O que nós fazemos são atividades que nós chamamos de desestresse. Então é um conjunto de atividades, técnicas de respiração, formas de olhar a prova, de encarar a prova, diálogos com a família. A gente sabe que muitas vezes a família fica mais nervosa que o próprio candidato, então é importante a família também se acalmar, né? A Tainara vai fazer a prova pela segunda vez. Ela quer engenharia e sabe como é difícil. Tem que ter um preparo emocional, um preparo físico, um preparo mental, tanto para o lado do estudo como para o lado, sei lá, do nervosismo. Neste ano, mais de 5 milhões de estudantes fizeram inscrição para participar do Exame Nacional do Ensino Médio nos dias 3 e 10 de novembro. Quase a metade faz a prova do Enem pela primeira vez. O candidato precisa ficar atento à lista do que pode ou não ser levado no dia do exame. É obrigatório levar caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente, documento oficial de identificação, original e com foto como RG, e é aconselhável levar o cartão de confirmação de inscrição do Enem. Está proibido lápis, caneta de material não transparente, lapiseira, borracha, régua, corretivo, livros, manuais e anotações, fone de ouvido e qualquer dispositivo que receba imagens, vídeos ou mensagens, telefones celulares e outros equipamentos eletrônicos, como calculadoras e tablets, além de óculos escuros, bonés, chapéus, viseiras ou gorros. A gente está cuidando para que tudo ocorra tranquilamente. Então, assim, é a reta final, as provas já foram distribuídas, então a gente agora tem entrado em contato com os aplicadores para garantir que tudo esteja ocorrendo normalmente. Olha, é bom mesmo ficar de olho nessas dicas, porque quase metade dos participantes faz a prova do Enem pela primeira vez este ano. A gente termina por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Boa prova para você que vai fazer o Enem no domingo. Boa sorte, vá com calma. Até segunda-feira. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.